Tem-se dado ou se vendido ou se dito ao país que nós teremos uma crise de energia, que nós estamos prestes a ter um racionamento ou prestes a repetir o que nós tivemos em 2001, 2002. Queria dizer que isso não é verdade. Nós não estamos prestes e nem perto do que aconteceu em 2001 e nem em 2002. Nós não teremos, não temos e não teremos um racionamento de energia. Não há semelhança com o que aconteceu em 2001 e 2012. Nós não temos hoje um desequilíbrio estrutural. O que nós temos semelhante àquele período é uma situação conjuntural, ou seja, uma baixa fluência hídrica, até mais severa do que naquele período. Se nós não tivéssemos essa infraestrutura que eu relatei aqui, nós já estaríamos numa situação de racionamento. Mas graças à retomada do planejamento, à realização dos leilões de energia, às determinações feitas pelo governo do presidente Lula, pelo governo da presidenta Dilma, hoje, mesmo tendo uma situação hídrica, um estresse hídrico, uma situação difícil, nós não corremos risco de racionamento.